Não, eu fiz camisa da seleção, vocês viram a escalação da seleção ou não? Sim, não. Não? Só vocês não viram. Brasil ganhar copa ou não? Fé? Não, é que eu fiz a escalação perfeita aqui, querem ouvir? Escalação perfeita, vamos lá. Olha aqui, eu acho que, vocês sabem como é que é o nome do Tite? Sabe? Eu fui pesquisar, cara, eu não faço nada da vida. Porque o nome Tite, que é nosteco, não passa credibilidade. O nome do Tite, até não tem aqui, o nome do Tite real é Adenor. Adenor Leonardo Besh. Passa credibilidade. Você vai escutir com Adenor? Adenor não tem nome daquele Tite que usa droga, não tem aquele Tite? Que é o bêbado, que dá bala pras crianças. Tio Adenor. Agora Tite não passa credibilidade. Tite. Não parece que ele é Tite. Mas fala com o quê? Tite. Saiu a outra, na revista, Tite-Tite. Tite que usar o Adenor. Aí eu escalei aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. Na escalação, eu acho que acho que... Se fosse esse time aqui, a gente ganhava a Copa. Goleiro. O patriota do caminhão. Porra, o patriota do caminhão, caralho. O cara andou a 30 carros. Caralho. Eu achava perigoso andar de bicicleta segurando o caminhão. O maluco segurou o caminhão, não vai segurar as bolas. Bota o patriota, caralho. Zagueiro. Zagueiro para Luan Santana. Luan Santana. Ele olha para um lado e toca para o outro. Outro zagueiro bom, que eu acho que tinha que ser um time misto. A gente ia colocar a Anitta. E ela pega de dois no mesmo tempo. Ela gosta, ela gosta. Lateral esquerdo. Casagranda. Sim, claro. Casagranda. Você tem alguma coisa de conta do Casagranda? Não, lateral direito. Casagranda. Ele é bom de tiro. Não! Lateral direito. Maradona para ficar empate. Equilibrar. O Maradona vai numa carreira só. Calma que vai piorar. Volante. Johnny Depp. Johnny Depp, sim. Ele parece forte, mas apanha até de mulher. Meias, 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 meias é bom. Meio campo tem que ser bom, cara. Meio campo é onde estão os cracos, onde faz as... Entendeu? Eu gostaria de colocar dois caras. Um que eu acho que ele é muito bom e outro que ele é meu amigo. Eu botava o Ronaldo do Fenômeno e o Crack Neto. Sabe o Crack Neto do Corinthians? Sabe que ele é chato? E o Fenômeno? O Fenômeno... O Fenômeno, ele ia segurar as bolas, ele já segurou seis. Ao mesmo tempo. Não, e o Fenômeno é bom para organizar a bagunça, cara. Imagina o Fenômeno organiza toda a bagunça e fala para o Crack Neto depois do jogo. Neto, arrumei uma bagunça para nós aqui, ó. Tem uma mulherzada, churrasco. Aí chega o Crack Neto, que é chato pra caralho. Aí ele entra assim e fala... Ô, Ronaldo! Monte sagrado! Seu ureudo! Isso é travesti, cara! Aqui é Corinthians! Atacante. Robinho? Tinha, tinha que ter o Robinho. Tinha que ter o Robinho. Querendo ou não, o povo querendo ou não, ele bota para dentro. E bate. Botaria o Neymar, tranquilamente. Eu botaria o Neymar. Só que o Neymar tomando Viagra. Porque ele mesmo caindo, ele levanta. Camisa nova, eu botaria a Maria Mendonça. Camisa nova faz muita falta. Não, é bonitinha. Essa é bonitinha. Faz muita falta, né? Agora vamos para a polêmica. Juiz! O vendedor da Renner. Ele vive correndo atrás de nós com cartão, né? E de VAR, sabe o VAR? Colocava o Alexandre de Moraes. Não, queria dizer que tudo está impedido. É, só nós ganhávamos, não ganhávamos, não. Não, é, só nós ganhávamos. Não, é, só nós ganhávamos, não ganhávamos. Obrigado.